A culpa é da saudade Esquecendo, então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que foi fraqueza minha A culpa é da saudade que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros e me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia que eu serve o parceiro Demais da conta Diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que foi fraqueza minha Não foi fraqueza minha A culpa é da saudade que faz a gente beber cachaça E aí a gente fica fraco Demais da conta Até chora Tchau 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 Tchau